Salve, meninos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, já trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Famosos que gostam de animes, são otakus. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E esse foi até um pedido de um membro do canal, eu não sabia que eu não tinha visto esse vídeo aí, de repente tem mais vídeos do Vício Nerd que eu ainda não tenho assistido. Assine de outros canais também que eu geralmente trago aqui, se vocês souberem pode deixar nos comentários também. Bom, só bora acompanhar aqui, esse vídeo ele é antigo até, eu acho que tem 3 anos esse vídeo, tá? Então em 3 anos esse vídeo, tá? Bora ver quem são esses atores aí, beleza? Com certeza! Mais aí, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reitas a poderosa Black Shark está ali, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem rolação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre e Mária! O mundo dos famosos, das celebridades, da galera que tem grana, dinheiro, money... Tô rica! São 100% das atenções. A galera quer saber onde as celebridades moram, o que elas fazem, o que elas comem, quando elas tomam banho, ou seja, são um bando de desocupados. Mas como isso aqui não é um TV fama ou um tretarinho da vida, vamos falar do que realmente interessa. Fala, fala pra nós. E de famosos que gostam de animes. Sim, não é só você que fica aí trancado em casa que gosta de animes. Muitos famosos que tem vida também gostam. E é disso que vamos falar hoje. Famosos que gostam de anime, caramba! Calma, cara. Se gostar, já deixa o like maroto aí, porque o like me ajuda muito, né? Me ajuda, né? Acho que você não ajuda a p*** nenhuma, né? Quer dizer, ajuda sim, né? Ajuda você ajudar as pessoas me ajudando. Beleza? Então dá like nessa merda aí. Me segue lá no Twitter. O Twitter vai estar aí na tela e no comentário fixado aqui embaixo. Gente, mano... Se puder dar algum valor pelo superchat, eu ficarei muito feliz. Isso recompensaria todo o trabalho que eu fiz nesse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo. Tobey Maguire. Nosso eterno Peter... Parque usando a roupa do Homem-Aranha! Maguire se declarou ser um grande fã do anime Robotech. Um anime dos anos 80 sobre ficção científica. Sério, ele é tão fã que sua produtora até comprou os direitos da franquia para fazer um possível filme em live action de Robotech. Meu pai do céu, isso é que cê fã, hein? Ele também já disse que gosta muito do anime Speed Racer. Outra celebridade hollywoodiana que gosta de animes é a gata Megan Fox. Em uma entrevista, a atriz afirmou que é fanzaça de animes e mangás. E que já assistiu Sailor Moon e que já até perdeu compromissos importantes para ver Inuyasha, cara. Prioridades. Até porque Inuyasha é muito bom. Além de ser viciado... As músicas então, a abertura, mano. Quero mudar... Caraca, eu tô até rebio, meu namorado. Tem Cowboy Bebop. Outro anime Bica das Galáxias. Muito, muito. E olha só quem tá aqui, mano. Achou que eu tava brincando? O mito Terry Chris. O nosso eterno pai do Chris. O ator é muito viciado em animes. E toda hora ele posta algo no Twitter com referências ou imagens de animes. Tanto que uma vez ele fez uma postagem dizendo que Ghost in the Shell devia ganhar um remake. E sabe o que aconteceu? O criador do anime deu RT no tweet dele, mano. Putz grila. Eu não poderia deixar de citar o falecido ator Robbie Williams. O cara era um verdadeiro nerd. E também muito fã de animes. Em uma entrevista no site Reddick em 2013, o ator disse que era muito fã de Ghost in the Shell, Akira, Cowboy Bebop. O cara leva um empurrão e sangra, tá ligado? É mais ou menos esse tipo do anime, tá ligado? É brabo, mano. Brabo pra caraca. É verdade. Neo Genesis Evangelion. Também gostei. E entre outros. E falando em Evangelion, no filme Retrato de uma Obsessão, o ator aparece com uma action figure do anime. Evangelion? Neo Genesis Evangelion. E essa action figure não é nada mais e nada menos do que dele. Sim, o cara fez questão de levar sua própria action figure para o set de gravação. E mano, o cara era tão nerd que batizou o nome da filha de Zelda. E por causa disso ela sofreu bullying. Mas depois ela gostou do nome. Outra grande estrela de Hollywood que é apaixonada por animes. Esse daí eu acho que eu sabia. É Samuel L. Jackson. Ao participar de um vídeo onde celebridades respondem perguntas mais buscadas no Google, Samuel se deparou com uma. Samuel L. Jackson dos like animes? Ou seja, tá perguntando se ele gosta de animes. E ele disse yes. E ainda admitiu que gosta de hentai. Samuel L. Jackson like anime. Yes, I do. Hentai too. Isso mesmo. O cara é safadinho, hein? Vai lembrar que o ator já dublou o anime Afro Samurai, e ela faz a protagonista, além de gostar de outros animes como Ninja Screw e Black Lego. Meu Deus, mano. A cantora e atriz Ariana Grande é apaixonada pelo filme A Viagem de Shiryu. E ela é tão fã que tatua a imagem da protagonista no braço esquerdo dela. Mano. Isso é que é paixão, hein? Assim como eu tatuei a imagem da sua mãe aqui no meu braço. Outro ator de Hollywood que curte animes é Ken Reeves. O ator é muito conhecido, mas ficou mais conhecido ainda pelo seu papel no filme Matrix. E diz que é um grande fã do anime Cowboy Bebop. Meu Deus, todo mundo é fã desse anime, até eu. O ator é tão fã que já tentou produzir um filme live action do anime, onde ele seria o protagonista. Mas, na época o projeto não foi pra frente, devido ao alto orçamento que o filme teria. Porém, atualmente sim, está em produção um filme live action de Cowboy Bebop pela Netflix. Mas o ator não teria nenhum envolvimento com o projeto, pelo que eu sei. E, sinceramente, eu tenho medo de como vai ficar esse live action. Já a estrela da Tim, Zach Efron, admitiu em uma entrevista que ele deu lá no Japão que ele gosta de animes. E aí, Zach, quais são os seus animes favoritos? Qual, 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 qual. Death Note, Naruto, Dragon Ball Z. É, Shonen Jump, é. E, uh, Bleach. Bleach? Pois é. E se você reparar no corte de cabelo dele, é igualzinho ao do Light Yagami. Igual, 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 igual. E aí fica a pergunta no ar. Será que ele ficaria melhor como protagonista no live action de Death Note? Muito, muito, muito. Deixa aí nos comentários. Pô, tem muito mais a ver do que aquele ator lá que... Vou te contar, meu irmão. Não estou falando do ator no sentido assim dele ter sido ruim. Foi, foi, foi. Na verdade, foi sim. Mas, é, tipo... Porra, caracterização, cara. Porra, botou o cara com o cabelo louro lá, tingido. Ao invés de deixar o cara, pelo menos, com a cor do cabelo dele mesmo, que já lembra um pouquinho do protagonista do anime. Não, botou um lourão nada a ver, tá ligado? Da Robson Pertenson, vulgo Eduardo de Crepúsculo, Diz que gosta de Akira, o estilo de Miyazaki, além de Death Note, o Xixe. Nunca ouvi falar. A lutadora aposentária de UFC, Honda Rose, já afirmou adorar assistir animes como Pokémon e Dragon Ball Z. E além dela já ter feito cosplay de Pikachu para ESPN, e adorar jogar os jogos da série Pokémon, a lutadora disse que seu personagem favorito é o Vegeta. E até admitiu que tem uma queda por ele. Combina, combina, combina. Também quem é que não gosta do Vegeta? Como vocês gostam de encher o meu saco? Já a cantora Harley Williams, vocalista da banda Paramore, chegou a afirmar que pintou seu cabelo de louro para ficar parecida com uma personagem de anime. Tá tipo eu quando pintei meu cabelo de louro quando eu tinha 12 anos para ficar parecido com o Super 7. Mas não fiquei não. Inclusive ela fazia cosplay antes da banda, ganhando concursos fantasiada de saia do anime Blood. Ela até chegou a usar um cosplay em um de seus shows, mano. Que vida! E finalmente um brasileiro na lista. Você sabia que o Lucas, vocalista da banda Fresno, é um grande fã de Cavaleiro do Zodíaco? Caraca! Eu não conheço esse cara, mano. Na moral. Na MTV que além de ter os bonequinhos e os DVDs da série, ele até tatuou o Seiya no braço. E mano, olha como o maluco é fã mesmo. Isso porque ele se juntou com outros famosos como o Detonator, e até mesmo com a participação da cantora japonês Tissoubassi Imamura para fazer uma homenagem para a série, com a música Pegasus Fantasy. Fora demais, cara. O próximo otaku da lista é ninguém menos que o presidente da república. Bozo. Jair Bonoro. Ex, 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 ex. Olha, mano, esse Bonoro eu vou te contar, hein? Não assiste. Além de ser um gamer, ex, também é otaku. E eu tenho certeza absoluta disso. Isso porque como detetive que eu sou, né, até porque eu estreiei minha nova série aqui no canal, Investigação Nerd, obtive provas o suficiente para constatar que Jair Bonoro é um otaku. Mano, que isso, mano. Prova número 1. Em o topo de 2018, o presidente postou em suas redes sociais um vídeo onde recebeu homenagens por um grupo de pilotos. Mas daí beleza, né? Um vídeo normal. Mas o que chamou a atenção foi a música que ele colocou no vídeo. A trilha sonora de Dragon Ball. O quê? Caraca, mané. Eu não acreditei quando eu vi. Maneiro, mano. Ou melhor, quando eu vi. É sério, não é montagem. Tá lá no Twitter dele. Isso foi enrolar vários memes, com o Bolsonaro ao lado de garotinha de anime. Como se não bastasse, prova número 2. Três meses depois desse acontecimento inacreditável, o presidente postou em seu Twitter um vídeo com a música do Sonic. Mais precisamente a música do Sonic 2006. Um jogo horrível, mas que tem músicas ótimas. Maneiro, maneiro. Hardcore, meu irmão. Hardcore. Na moral. Ó, Sonic. O mais inacreditável ainda é que o próprio Sonic viu e respondeu. Minha mãe do céu! Prova número 3. Além desses fatos que eu citei, o presidente já fez vários agradecimentos, brincadeiras, referentes a animes em suas redes sociais. Como nessa vez que ele postou uma fanart dele, inspirada em Naruto. Pior anime que já existiu na face da Terra. Mas beleza. Esqueci que nessa época eu vi isso, né, já ainda era bravo com o negócio de Naruto. Beleza. Ou essa fanart aqui, que ele está ao lado do Goku. Prova número 4. Bolsonaro tem filho otaku. Renan Bolsonaro, filho de Bolsonaro, é otaku. E até tem canal aqui no YouTube. Ou seja, é bem provável que Bolsonaro seja otaku por causa do filho. Outra celebridade que passou a gostar de anime recentemente é a atriz e apresentadora Maísa. Ela que um belo dia estava em sua casa luxuosa, assistindo seu Netflix de buenas, até que recebeu a recomendação de um anime. Esse anime era Your Name. E aí, do nada, virou otaku. Ela também assistiu A Voz do Silêncio, A Viagem de Shihiro, e amou assistir Death Note. Porém, não gostou de assistir Kagegurui, e achou um erro a sexualização em Nanatsu no Taizai. Até chegou a receber diversos presentes da Crunchyroll, o que deixou... alguns ataques bem putos. Haters não passarão. Mas tá aí, gente. Mais uma taca fedida no mundo. Mas então é isso aí, gente. Mas antes de acabar o vídeo, eu só quero mostrar um negocinho. Olha só, olha só, olha só. Enfim, mostra, 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 mostra. Adoro quando o vídeo dá 10 minutos, gente. Mas então é isso aí. Deixa o like maroto aí. Vou ficando por aqui. E até um outro dia. TROLEI! Vou quebrar a tua cara, senão eu não vou... Filha da mãe. Miserra. Bom, gente, tá aí. Esse daí foi o Sinés trazer. Porra, eu pensei que ele ia mostrar alguma coisa mais no final, filho da pleura. Bom, enfim. Tá aí. Miserra, porque me trollou. Link dele vai estar na descrição. Tá bom? Espero que vocês tenham curtido aí o meu react, tá bom? E eu fiquei surpreso aqui com saber de algumas celebridades, até o Bolsonaro também, que é o ex-presidente, né? Que gosta de anime. É uma coisa que a gente não tá habituado a saber, porque geralmente essas pessoas aí estão mais envolvidas com outro tipo de coisa, não essas coisas que são mais voltadas para nós nerds, tá ligado? Eu não sei porque eu tô me considerando tão nerd, porque eu não sou tão nerd assim, mas eu gosto de anime pra caraca, tá ligado? Mas, enfim, eu sou nerd por causa disso. Enfim. Mas é interessante, eu confesso que é interessante. Bom, gente, é isso, tá bom? Espero que vocês tenham curtido o meu react. Não se preocupe que eu ainda estou aí trazendo pra vocês o vídeo recente dele. Só estou esperando bater as três semanas, como ele me pediu, pra poder esperar, tá bom? Então, só bora acompanhar na paciência e na calma do Senhor, tá bom? E, é claro, eu sempre leio os comentários, então deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, desse react, a opinião de vocês com relação a essas pessoas que gostam de anime, se eles só quiseram mostrar, de fato, que eles gostam de anime ou se eles queriam alcançar pessoas, fãs, por assim dizer, dizendo que gostam de anime também pra poder ter uma fanbase maior. Ou se você quer dizer, tá ligado? De repente, eu não sei, de repente tem uns aí que, de repente fala que gosta e chega na hora não gosta, só tá querendo... Enfim, eu não sei. Eu tô falando aqui besteira, talvez. Eu acredito que não seja esse o caso. Mas, enfim, se vocês gostam mesmo, tomara que goste de verdade, tá ligado? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, só guardar mais vídeos. Até a próxima e valeu!